Música Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. Cerca de 4 milhões e meio de veículos devem deixar a capital paulista nesse feriado prolongado de independência. A operação de fiscalização nas rodovias já começa nessa tarde. Com o feriado da Independência do Brasil no dia 7 de setembro, a previsão é de que o fluxo de veículos seja intenso em todas as rodovias de acesso à região metropolitana de São Paulo. O maior movimento deve ser rumo ao litoral paulista. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, prevê que mais de 800 mil veículos sigam para o litoral. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo lembra que é essencial que os motoristas sigam todos os protocolos de segurança e as regras de trânsito para uma viagem mais tranquila. Antes de sair, é importante verificar as condições básicas do veículo, a documentação e o funcionamento de parabrisas e freios. Os motoristas também podem planejar melhor a viagem, consultando os horários mais adequados para pegar a estrada e as condições de tráfego nas rodovias. Essas informações estão nos sites das concessionárias em tempo real. Os serviços de guinchos, ambulâncias e veículos operacionais em geral vão ampliar o atendimento durante a operação. As ações vão ocorrer com o auxílio da Polícia Militar Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem. No Afeganistão, a expectativa é que o Talibã divulgue até amanhã a formação de um novo governo no país. O movimento radical islâmico enfrenta o desafio de deixar de ser um grupo insurgente para administrar o poder, poucos dias depois da retirada final das tropas americanas, que encerrou duas décadas de guerra. A cautela e a desconfiança da comunidade internacional se misturam a sinais de interação com os novos líderes. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta sexta-feira que as relações internacionais com o Cabu acontecerão se o Talibã agir de forma civilizada. A Rússia não está interessada em um Afeganistão desintegrado. Se isso acontecer, não haverá ninguém com quem conversar. Se for assim, precisamos considerar que, quanto mais cedo o Talibã entrar na família das nações civilizadas, mais fácil será ter contato para se comunicar, para ter alguma influência, para levantar algumas questões. As Nações Unidas anunciaram a retomada de seus voos humanitários, que partirão do Paquistão para as cidades de Mazar-e-Sharif e Kandahar. O Catar reconheceu que está trabalhando com as novas autoridades para reabrir o aeroporto de Cabu, infraestrutura fundamental para se levar uma ajuda humanitária à capital. Além disso, as empresas Western Union e MoneyGrain reativaram seus serviços de transferência de dinheiro no país. Muitos afegãos dependem das remessas enviadas por parentes que emigraram. E, de acordo com o porta-voz do Talibã, o Ministério das Relações Exteriores da China prometeu manter aberta sua embaixada em Cabu e melhorar suas relações. Os novos líderes afegãos prometeram um regime mais aberto do que aquele que lideraram entre 1996 e 2001, marcado pela aplicação brutal da lei islâmica. A atenção agora se volta para ver se o Talibã consegue formar um novo governo, capaz de dirigir uma economia devastada pela guerra, assim como honrar suas promessas de um governo inclusivo. Um robô americano recolheu com sucesso a primeira amostra de rocha de Marte, após uma tentativa que acabou falhando em agosto. Segundo a NASA, desta vez, o robô teve sucesso na missão. Em agosto, a Agência Espacial tentou recolher a primeira amostra, mas o material não entrou em um dos tubos que o robô possui para guardar as amostras. O objetivo desse trabalho é procurar sinais de vida antiga, como vestígios de vida microbiana fossilizada na rocha, e também compreender melhor a geologia marciana. A NASA prevê uma missão encarregada de trazer as amostras de volta à Terra por volta de 2030. No esporte, o primeiro-ministro Boris Johnson condenou os insultos racistas contra os jogadores da Inglaterra. Foi durante o jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, na quinta, em Budapeste. O chanceler britânico classificou os ataques na Hungria como totalmente inaceitáveis e pediu à FIFA que haja. Veículos da imprensa britânica relataram que os gritos racistas foram dirigidos aos jogadores Jude Bellingham e Raheem Sterling durante a vitória da Inglaterra por 4 a 0. O capitão da seleção, Harry Kane, disse que caso os ataques se confirmem, o caso vai ser encaminhado ao UEFA. Pouco antes da partida, os jogadores ingleses também foram vaiados pela maioria dos 60 mil torcedores húngaros por se ajoelharem para denunciar o racismo. Em 2019, uma partida de qualificação para a Eurocopa 2020, em que a Inglaterra venceu a Bulgária, foi marcada por explosões racistas. O episódio gerou indignação no Reino Unido e nos organismos europeus de futebol. Em julho, Johnson anunciou a intenção de proibir o acesso aos estádios de torcedores que proferirem insultos racistas contra os atletas pela internet. A declaração foi dada pouco depois de três jogadores negros da seleção inglesa sofrerem ataques racistas após a derrota na final da Eurocopa 2020 para a Itália. Para encerrar, o aumento nas contas de energia anunciado pelo governo federal deve ter impacto um pouco menor em Mato Grosso do Sul. Tudo por conta da isenção de ICMS sobre esta cobrança extra. Vamos acompanhar na reportagem. A escassez de chuva fez o governo federal acionar as usinas termoelétricas, onde a produção de energia é mais cara. O reflexo foi a bandeira vermelha 2, até então com a tarifa mais alta. Aí inventaram uma nova bandeira para aumentar ainda mais o preço. A tal bandeira de escassez hídrica, que vale a partir desta quarta-feira. Essa nova bandeira tem tarifa de R$ 14,20 por 100 kWh. Veja só o reflexo da nova bandeira na conta de luz. A maioria dos consumidores aqui no estado gasta por mês 200 kWh. Com a bandeira vermelha 2 e a recente redução de ICMS anunciada pelo governo estadual, o valor da conta para esta faixa de consumo ficaria em R$ 217,00. Agora com a tal bandeira de escassez hídrica, a conta pula para R$ 228,00, aumento de 5,31%. O governo federal até criou um programa de incentivo de redução de consumo. Desconto de R$ 50,00 a cada 100 kWh economizados. Mas lembrando que a maioria das famílias em Mato Grosso do Sul consome 200 kWh mês. Ou seja, para conseguir esse bônus, teria de reduzir a conta de energia pela metade. A promessa de R$ 50,00 a 100 kWh, é bem difícil, é uma meta difícil de ser alcançada por esse consumidor médio. Então, isso vai impactar aquelas pessoas que consomem mais, como 500 kWh, 600 kWh, que são também os estabelecimentos comerciais. A presidente do Conselho dos Consumidores de Energia fala o que é possível fazer para economizar. O consumidor que faz uso e que não consegue tomar banho de água fria, que module o seu chuveiro, porque ele é o vilão, tire o que você não estiver ocupando da tomada. Cuidado, as crianças deixam o carregador, o carregador consome, ele é uma bateria. Enquanto ele está plugado na rede elétrica da residência, ele está consumindo energia. E assim, acumule roupa para lavar, acumule roupa para passar. Outra medida é rezar para chover, porque o sol que brilha também pode provocar um apagão. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição do Meio Dia. Espero você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri